Quando eu era criança, bem novinho, meu pai comprou o primeiro telefone da nossa vizinhança. Eu ainda me lembro daquele aparelho preto e brilhante que ficava na cômoda da sala. Eu era muito pequeno para alcançar o telefone, mas ficava ouvindo fascinado, enquanto minha mãe falava com alguém. Então um dia eu descobri que dentro daquele objeto maravilhoso, morava uma pessoa legal. O nome dela era... Uma Informação, por favor. E não havia nada que ela não soubesse. Uma Informação, por favor, poderia fornecer qualquer número de telefone até a hora certa. Minha primeira experiência pessoal com esse gênio na garrafa veio num dia em que minha mãe estava fora na casa de um vizinho. Eu estava na garagem mexendo na caixa de ferramentas quando batia em meu dedo com o martelo. A dor era terrível, mas não havia motivo para chorar, uma vez que não tinha ninguém em casa para me oferecer a sua simpatia. Eu andava pela casa chupando o dedo dolorido, até que pensei... O telefone. Rapidamente fui até o porão. Peguei uma pequena escada que coloquei em frente à cômoda da sala. Subi na escada, tirei o telefone do gancho e segurei contra o ouvido. Alguém atendeu e eu disse... Uma Informação, por favor. Houve uns dois ou três cliques e uma voz suave e nítida falou em meu ouvido. Informações. Eu machuquei meu dedo, disse, e as lágrimas vieram facilmente agora que eu tinha audiência. A sua mãe não está em casa? Ela perguntou. Não tem ninguém aqui. Está sangrando? Não, respondi. Eu machuquei o dedo com o martelo, mas está doendo. Você consegue abrir o congelador? Ela perguntou. Eu respondi que sim. Então pegue um cubo de gelo e passe no seu dedo, disse a voz. Depois daquele dia eu ligava para uma informação, por favor, por qualquer motivo. Ela me ajudou com as minhas dúvidas de geografia e me ensinou onde ficava a Filadélfia. Ela me ajudou com os exercícios de matemática. Ela me ensinou que o pequeno esquilo que eu trouxe do bosque deveria comer nozes e frutinhas. Então, um dia, Peter, meu canário, morreu. Eu liguei para uma informação, por favor, e contei o ocorrido. Ela escutou e começou a falar aquelas coisas que se dizem para uma criança que está crescendo. Mas eu estava inconsolável. Eu perguntava. Por que é que os passarinhos cantam tão lindamente e trazem tanta alegria para a gente, para no fim acabar como um monte de penas no fundo de uma gaiola? Ela deve ter compreendido a minha preocupação porque acrescentou mansamente. Pô, sempre lembre que existem outros mundos onde a gente pode cantar também. De alguma maneira, depois disso, eu me senti melhor. No outro dia, lá estava eu de novo. Informações? Disse a voz já tão familiar. Você sabe como se escreve exceção? Tudo isso aconteceu na minha cidade natal, ao norte do Pacífico, quando eu tinha nove anos. Nós nos mudamos para Boston. Eu sentia muita falta da minha amiga. Uma informação, por favor, pertencia àquele velho aparelho telefônico preto. E eu não sentia nenhuma atração pelo nosso novo aparelho telefônico branquinho, que ficava na nova cômoda, na nova sala. Conforme eu cresci, as lembranças daquelas conversas infantis nunca saíam da minha memória. Frequentemente, em momentos de dúvida, eu tentava recuperar o sentimento calmo de segurança que eu tinha naquele tempo. Hoje eu entendo como ela era paciente, compreensiva e gentil, ao perder tempo atendendo as ligações de um menininho. Alguns anos depois, quando estava indo para a faculdade, meu avião teve uma escala em Seattle. Eu teria mais ou menos meia hora entre os dois voos. Falei ao telefone com minha irmã, que morava lá, por 15 minutos. Então, sem nem mesmo sentir que estava fazendo isso, disquei o número da operadora daquela minha cidade natal e pedi Uma informação, por favor? Como num milagre eu ouvi a mesma voz doce e clara que conhecia tão bem dizendo Informações? Eu não tinha planejado isso, mas me peguei perguntando Você sabe como se escreve a sessão? Houve uma longa pausa. Então, veio uma resposta suave Eu acho que o seu dedo já melhorou, Paul Eu ri Então, é você mesma, eu disse Você não imagina como era importante para mim naquele tempo Eu imagino, ela disse E você não sabe o quanto significavam para mim aquelas ligações Eu não tenho filhos e ficava esperando todos os dias que você ligasse Eu contei para ela o quanto pensei nela todos esses anos E perguntei se poderia visitá-la quando fosse encontrar a minha irmã É claro, ela respondeu Vem até aqui e procure pela Sally Três meses depois, eu fui a Seattle visitar a minha irmã Quando liguei, uma voz diferente respondeu Informações? Eu pedi para chamar a Sally Você é amigo dela? A voz perguntou Sou um velho amigo, o meu nome é Paul Eu sinto muito, mas a Sally estava trabalhando aqui apenas meio período porque estava doente Infelizmente, ela morreu há cinco semanas Antes que eu pudesse desligar, a voz perguntou Espera um pouco Você disse que o seu nome é Paul? Sim A Sally deixou uma mensagem para você Ela escreveu e pediu para que eu guardasse caso você ligasse Eu vou ler para você A mensagem dizia Diga a ele que eu ainda acredito que existem outros mundos onde a gente pode cantar também Ele vai entender Eu agradeci e desliguei Eu entendi Nunca subestime a marca que você deixa nas pessoas Compartilhe essa mensagem com seus amigos Locução Nando Pinheiro www.nandopinheiro.com.br Música 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 Legenda Adriana Zanotto